A Valentina tem oito anos e ganhou o celular este ano. Ela participa de uma rede social, mas é espelhada no celular da mãe. Todas as mensagens que ela recebe, tudo o que acontece no Instagram dela, chega pra mim. A mãe instrui a filha sobre os riscos da internet. Orientou a não ler conteúdo impróprio e nem abrir vídeos de desconhecidos. Algumas coisas que eu acho que tá certo, eu pergunto pra ela se eu posso assistir, se eu posso curtir, se eu posso fazer alguma coisa. Aí se ela autorizar, aí eu posso fazer o que eu quero. Se ela não autorizar, eu passo e não curto. Uma estatística de 2019 revelou que 15% das crianças e adolescentes já viram imagens ou vídeos de conteúdo sexual na internet. 18% dos entrevistados já receberam mensagem de cunho sexual e 11% receberam pedidos de fotos nus. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria diz que esses números estão defasados, aumentaram e muito na pandemia. A gente ainda não tem uma pesquisa publicada, mas já tem vários dados que revelam que aumentou, porque as crianças estão mais tempo na internet e com menos tempo de supervisão. Então elas estão, é um caminho, né? Esses criminosos, eles sabem que as crianças estão lá. Então eles vão lá e se passam por outras crianças e aí mandam, fala comigo no zap, manda uma mensagem pra mim. E aí começa a aproximação perigosa. Ela explica que os pedófilos agem a partir de perfis fakes e muitas vezes se passam por crianças para envolver. É preciso trabalhar a autoestima dos filhos e conversar bastante. A partir dos sete anos que a criança já tem condições de entender o real perigo das coisas, é preciso falar abertamente sobre todos os perigos da internet. Crianças menores vale mais a supervisão dos pais. Então o conteúdo acessado tem que ser supervisionado. E também o tempo, não pode ser um tempo muito longo. A criança vítima de pedofilia virtual desenvolve sequelas como medo, depressão, sentimento de culpa, isolamento e dificuldades escolares. Que o Dia das Crianças também sirva de alerta para a necessidade de protegê-las. Eu sei que minha mãe sempre quis me proteger. Ela sempre me ensinou as coisas erradas e o que não é errado.